Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu fico triste e meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo eu sei que me venena Mas não tem a pena que ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano Sou paraivão no cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano Sou paraivão no cabra beijador Já faz tempo, muito tempo eu não te vejo Meu desejo era rever tua pessoa Eu tô feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Eu tô feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Não ligue se falaram mal E se disseram coisa Tá com boa pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal Mas esta gente enjoa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Já faz tempo, muito tempo eu não lhe vejo Meu desejo era rever tua pessoa Mas eu tô feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Você tá boa, você tá boa Eu tô feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa O gato preto cruzou a estrada Eu tô feliz porque você tá boa